Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos. E nesse vídeo rápido de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é o Diablo Clone. O Diablo Clone ocorre online, quando os players todos de um servidor, por exemplo, servidor americano, servidor europeu, vendem entre 75 e 125 Stone of Jordan, que é a pedra de Jordan, aquele anel, tá bom? É um anel que vale bastante, geralmente vale uma Ist, até mais. E quando se vende isso pra NPC, atingindo um certo ponto, ele começa a ter a chance de acontecer, se não me engano, quando chega a 125 a 100%, tá bom? Então o que que acontece? No offline, eles fizeram que você só precisa vender um. Então quando eu puxei o meu Paladino offline, eu puxei também o Storm of Jordan pra poder vender e mostrar pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer offline, mas quando vocês verem Diablo Walks the Earth, vocês sabem que vocês vão ter dentro da conta de vocês, dentro do jogo de vocês, vocês vão ter um Diablo Clone pra bater, se vocês quiserem tentar, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou usar o mesmo Smiter que eu usei no outro jogo, tá? E eu vou pegar o meu Stone of Jordan, que tá no Stash, e nós temos ele aqui, da Stone of Jordan, tá? Nós vamos vender ele pra um NPC. Olá! Fendido! O Diablo anda pela Terra, tá vendo? O próximo Unique que tu achar, vai se tornar o Diablo. Então eu vou ensinar pra vocês um segredinho, tá bom? Vocês podem forçar isso, se vocês souberem onde tem o Unique, tá? Então eu vou pegar aqui, acho que tá aqui em cima, certo? Eu vou pegar o Atu 2 Frigid Highlands, E vou forçar o Unique mais perto, que é logo acima aqui, desse portal, sempre vai ter um Unique ali, tá? Que é o... agora não faltou o nome dele, mas ele sempre vai tá ali. Então você força, e no lugar dele que ia tá aqui, vai ter o Diablo, viu? Clone, tá? Ele é fácil, ele é mais fácil que Albert Tristan, certo? Bem de boa, bate, bate, bate. Assiste a morte dele, e seja feliz. O que você tem que saber? Você precisa de um Smiter, ele sempre vai dropar esse Charme, que não dá pra ser pego também, mais de um. Então você vai ter que ir lá na cidade, botar o seu... O seu... No Stash, e voltar pra pegar, tá bom? Esse Charme é excelente, tá? Excelente, só porque depende do servidor. Olha ali, ele dá mais um, ele pode dar o Atributes e o Resistance até 20. Esse ali é o melhor que eu já peguei, tá? Mas... É possível chegar a 20 e 20. Então nós vamos pegar aqui. É uma pena que o corpo do... Do Diablo não fica no chão, né? Mas... Vamos voltar na cidade. E vamos... Mostrar o que nós pegamos aqui, tá? Vamos jogar no chão ali, pra dar uma olhada no item, como é que ele fica. Ele fica um Small Charme único, tá bom? Vamos ver como é que saiu. Ordo do Lance. 13 e 15. Vamos trocar, botar esse aqui de volta e pegar o meu de volta. Tá ok? Eu espero que tenham gostado. É um vídeo rápido, bem rápido, tá? É só pra mostrar o Diablo Clone quando você tiver. E eu vou dar uma dica legal pra vocês antes de finalizar. Que é o seguinte. Se você já tem um Smiter na sua conta e esse seu jogo já tá aberto há mais de um minuto ou três minutos. Eu não tenho certeza. Mas então às vezes você deixa esperando ali um pouquinho. Você consegue sair do jogo. Anota, obviamente, antes de sair a conta e a senha. O jogo e a senha, tá? Que se você tá jogando no automático vai estar uns números meio absurdos. Você consegue sair e logar com o seu outro personagem. Tá bom? E aí você pode sair e pegar seu Smiter e logar. Eu já vi fazerem esse cara até com um Paladino de nível 18 bem equipado. Ou seja, com um Paladino de nível alto mal equipado ele é muito fácil de fazer também. Mas é o mesmo esquema dos outros Ubers, tá? Você quer ter Lifetap. Então se você não tem um equipamento Lifetap você vai usar uma Wand pra isso, tá bom? Então pessoal, um abraço. Espero que tenham gostado e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!